Na manhã deste sábado, dia 12 de agosto de 2023, o prefeito Edivan Brandão, doutor Emílio Carvalho, vereadores, secretários, lideranças políticas, estiveram na Associação Boa Vida, na Avenida João Alberto, para comemorar junto com os funcionários, colaboradores da Secretaria Municipal de Obras, o Dia dos Pais. Aqui nessa festa, teve os sorteios de bicicleta, a entrega de cesta básica e um café da manhã que foi servido para os convidados. Sou grato por tudo que você tem feito pela Secretaria Edivan. Só tenho que agradecer pela oportunidade e por tudo que você tem feito pela nossa cidade. Pessoal, vamos aí, gente. Quero dizer a vocês, vereadores, da minha felicidade, do empenho de vocês também naquela casa, representando o povo de Bacabal. É assim que se admite, junto com o povo e para com o povo de Bacabal. E você, doutor Emílio, só me dá felicidade. Cada dia que passa, eu vejo o povo de Bacabal lhe abraçando, porque confia no nosso grupo político. Nós estamos juntos nesta caminhada. Se Deus quiser, e o povo de Bacabal vai ser mais uma vitória do grupo do prefeito Edivan Brandão. E tenho uma missão muito importante na minha vida, que é continuar fazendo o bem para essa cidade, independente de posição e de cargo político. Falei de uma bicicleta, 57. Eita, coisa boa! Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem quer ganhar uma bicicleta, levanta a mão aí! Deixa eu fazer uma bicicleta, 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 deixa eu fazer uma bic Bom demais, agradeço, obrigado por esse prêmio. Feliz por ter ganhado a bicicleta também, por ter participado desse evento aqui. Gostando da festa hoje? Ótima, ótima festa. A bicicleta vai ser para você ou eu vou dar para alguém da família? Para a minha família. Quem é para quem? O meu filho. Feliz aí com o prêmio? Feliz, graças a Deus, estamos aqui juntos. Na festa do nosso amigo, prefeito Edivan Brandão. Faz, eu estou muito emocionado e é uma alegria muito grande, porque essa turma aí merece esse apoio. E Edivan não esqueceu, o doutor Emílio não esqueceu de fazer essa grandiosa festa para esse pessoal. O pessoal está um batalhador, luta dia e noite pela cidade de Bacabal. E eu estou muito agradecido, porque ganhei esse presente, amanhã é meu aniversário, amanhã. Aí, graças a Deus, foi mais uma dádiva de Deus. É uma grande festa, eu fico feliz em poder receber esse convite do prefeito Edivan Brandão, receber esse convite do doutor Emílio Cavalho para poder participar, receber esse convite do meu irmão e secretário atual, secretário de obras, Carlos Jorge, que, diga-se de passagem, vem fazendo um grande trabalho desde o início da gestão do prefeito Edivan, e fico feliz nesse momento hoje aqui, comemorar com eles o Dia dos Pais. Todos eles têm a sua importância, todos são importantes dentro desse processo. Eu quero aqui parabenizar do gari ao engenheiro, que faz essa grande secretaria. Nós sabemos dos grandes problemas que Bacabal tem, são vários, é uma cidade grande, mas que eles têm ajudado muito essa gestão. É um momento de felicidade, a gente fica muito feliz pelo reconhecimento do nosso prefeito Edivan Brandão, que sempre, sempre valorizou a secretaria, junto com o nosso amigo Emílio Cavalho, e aqui é só felicidade. É uma justa homenagem a esses homens que estão no dia a dia, né, das limpezas das nossas ruas, limpeza de sarjeta, limpeza de galeria. Nós não poderíamos deixar passar em branco. Nós queremos agradecer ao doutor Emílio pela organização, junto com o nosso prefeito Edivan Brandão, com o deputado Roberto Coja, o deputado Davi Brandão, é um grupo unido, valorizando uma classe que é tão importante, e principalmente no dia de amanhã, que é o Dia dos Pais. Uma homenagem justa, um sorteio de brindes, uma entrega de cesta básica, isso mostra o compromisso da gestão do prefeito Edivan Brandão. Hoje é um dia muito feliz para mim, que hoje é a celebração do Dia dos Pais. Quem é pai sabe a alegria dessa data. E hoje eu não poderia de começar as comemorações através dos nossos garis, que fazem parte da limpeza pública de Bacabal. Porque são eles que são peças primordiais no desenvolvimento da nossa cidade. Eles é quem fazem a capinagem, que fazem a limpeza, é eles que dão qualidade de vida à nossa cidade e transformam ainda ela mais bonita. Eles podem contar com o meu apoio, estaremos sempre juntos, e ainda mais nessa data especial do Dia dos Pais, que se irá se estender por todo o tempo, enquanto eu tiver vida. Fico muito feliz com a receptividade e, como tenho dito para eles, que eles possam ainda embelezar mais a nossa cidade. A mensagem que eu deixo para eles, hoje, como é uma data muito especial, e acredito que quase todos são pais, que eles possam cuidar dos filhos deles e que os filhos possam dar também uma contribuição de parcela na alegria deles, para que eles possam fazer ainda um trabalho melhor pela nossa cidade, que eles possam ter um incentivo maior da nossa população e que o nosso povo possam ajudar a transformar ainda mais a nossa cidade. Qual a mensagem que o senhor deixa para todos os pais da cidade de Bacabal? Eu deixo que é com muita felicidade, muita gratidão. Eu que nasci na cidade de Bacabal, me criei, constituí família e meus filhos também nasceram nessa cidade. Que Bacabal possa continuar avançando e que cada pai tenha a sua contribuição e a sua parcela muito importante no desenvolvimento da nossa cidade. É um momento de felicidade para mim, como prefeito, levar o nosso grupo político em reconhecer o trabalho das pessoas que têm ajudado a administrar a cidade de Bacabal. Os garis são muito importantes na minha gestão, por isso que nós estamos aqui oferecendo esse café nesta data tão importante que é o Dia dos Pais. Quero aproveitar esse momento e agradecer a eles pelo seu trabalho na cidade. Por isso que nós estamos aqui neste momento oferecendo este café, este sprint, a cesta básica para eles nesse dia importante da vida deles, que é o Dia dos Pais. Quero desejar a todos eles um feliz dia dos pais, com muita paz, com muita felicidade, a todos eles. E a minha palavra a todos eles é gratidão. Gratidão por ter me ajudado a conduzir os destinos desta cidade, limpando, zelando a nossa cidade, com muito amor e com muito carinho.